E pra você que gosta de ver as cobras se pegando, vou mostrar um vídeo de Carla Zambelli e Bolsodória se estapeando. Isso mesmo, o Bolsodória que ajudou a colocar Bolsonaro lá, se manifestou contra o genocídio causado pela sua cria, Bolsonaro, em uma fala da Carla Zambelli. Eles estavam juntos, presencialmente juntos ali, entregando uns projetos, uns apartamentos construídos em parceria pelo governo do estado de São Paulo e o governo de Jair Jabutichifrudo Bolsonaro. A Carla Zambelli começou a puxar saco pro Bolsonaro, dizendo que ele não fechou comércios e não trancou as pessoas em casa. E o Bolsodória começou a gritar que ele é genocida, que ele matou pessoas. É bom apreciar esses momentos porque, como eu disse, são produtos do mesmo balaio colhendo o que plantaram juntos. Vou trazer pra você esse vídeo, mas se você está chegando agora pra esse canal, meu nome é Rony Telles e aqui todos os dias tem vídeo, vídeo e notícias desmascarando essa corja. Senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação, compartilha nas suas redes sociais e é claro, deixa aquele comentário pra nós que é muito importante. Sem mais enrolações, vem dar uma olhadinha nos tapas e beijos aqui entre Carla Zambelli e Bolsonaro. Depois do vídeo, eu trago pra você todos os detalhes jornalísticos do que aconteceu, beleza? Muito bem. Bolsonaro não decretou lockdown, Bolsonaro não fez toque de recolher e também não destruiu empregos. O Brasil... Agora, é natural eu vindo de um governador que já mandou eu engraxar botas de militares. Digo pros senhores, eu prefiro ter que engaixar botas de militares, como meu marido, por exemplo, é militar, engaixo com muito orgulho a bota dele pra ele poder ir trabalhar e fazer a segurança das pessoas das quais ele faz todos os dias. Então, Carla, não farei também, Meca, o discurso do orde. Aqui é uma ação coletiva comum pra todos. E pra todos nós vamos servir. É uma gacera, né? É o que eu sempre falo aqui no canal. Por mais que João Dória tenha ajudado a trazer as vacinas, essa é a obrigação dele como governador. Parabéns apenas por cumprir o seu trabalho. Agora, não é por isso que a gente vai esquecer que ele ajudou a colocar Bolsonaro lá, que ele é Bolsodória, e que todos esses sinais de que Bolsonaro seria um genocida e que seria incompetente pra um momento como esse, estavam lá antes de 2018, como estão agora. Agora eu vou trazer pra você, como eu prometi, os detalhes da matéria que foi publicada pelo portal G1, até pra que você entenda que raios esse pessoal tava fazendo e por que eles tiveram que se encontrar presencialmente. A deputada federal Carla Zambelli e o governador de São Paulo, João Dória, bateram boca na manhã dessa sexta-feira na inauguração de um conjunto habitacional na zona leste da capital paulista. Essa construção financiada pelos governos federal e estadual. Dória e Zambelli participaram da entrega de 413 apartamentos em dois conjuntos populares no Itaim paulista, como eu disse, na zona leste de São Paulo. O projeto é coordenado pelo ministro de desenvolvimento regional e teve a presença do titular da pasta, o ministro Rogério Marinho. A obra utilizou recursos da Secretaria do Estado, da Habitação de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo também. Durante o evento, a deputada fazia um pronunciamento em que dizia que Bolsonaro não destruiu empregos, o que provocou a ira de João Dória, que afirmou que o Bolsonaro destruiu vidas. Zambelli, como você viu no vídeo, retrucou afirmando que Dória deveria permitir que ela terminasse a fala antes de se pronunciar e que era natural uma intervenção por parte de quem já mandou ela ir engraxar a bota de militares. Eu acho muito conveniente a Carla Zambelli que defende a mulher boa, recatada e do lar e que ataca o feminismo hoje, apesar de já ter feito parte do fêmen, usar a mão desse argumento de ser mulher para ter o direito de falar mentiras e barbaridades à vontade sem ser contestada. Você está sendo atacada? Você está sendo intercedida? Não é porque você é mulher, é porque você só fala besteira. É porque você foi aí passar pano para o genocida, é porque você é tão coautora do genocida quanto qualquer um outro bolsonarista que sabe o que está acontecendo e defende. Não à toa, Hitler tinha várias pessoas como você ao seu redor, Carla Zambelli. Parabéns por isso, a história vai te colocar no lugar certo. No Twitter, após o evento, Carla Zambelli afirmou que o Dória interrompeu o seu discurso e gritou feito um louco. Então, deixa aí o seu comentário para nós, deixa a sua avaliação sobre o que aconteceu. Só não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação. E se você é de casa, assine o canal com valores a partir de R$3,00. A gente se vê mais tarde, um abraço. Fui!